E aí galera, tamanho da fila já Pra entrar no Parque Nacional Agora são 10 para as 8 Isso aí, vamos esperar, tomara que depois a gente chega lá Bom dia, acabamos de entrar É, já estamos na trilha, correndo, porque tem que retornar 5 e meia, já são 8 e meia Galera, quem quiser vir tem que chegar cedo, hein Chegamos aqui 10 para 7, aquela fila que vocês viram E vai encher, porque se der o número de pessoas, eles não abrem mais E é de graça, como é época de seca, então tem algumas trilhas fechadas A gente vai fazer essa aqui do Cânion e Cariocas Exato, estou tentando convencer aqui fazer os dois Não dá tempo, gente Vamos ver qual tempo a gente leva Até a guia recomendou, falou, olha, pelo tempo façam só Cariocas e Cânion Mas a gente tem tempo Tem Vamos ver Aí nós viemos a pé também, viu Para não pagar estacionamento lá Porque a gente está a 800 metros ali no Camping do Pedu Quem vier para cá, pode ficar lá no Camping do Pedu, que é super legal E é pertinho do Parque Nacional Estacionamento aqui é 15 reais Então dá para vir tranquilo, porque é 800 metros Bora lá Bora Agora, ah, peraí Estou usando o meu VELESS É flagging nova, cintura alta Que chique E a blusa E o sol está de rachar Vamos! É Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Galera, lembrando que a trilha total Ele volta a 10,5 km Recomenda-se 1,5 litro de água por pessoa E tem as nascentes no rio que dá pra beber água também Então, veio com garrafinha e com 1,5 litro de água por pessoa pelo menos E protetor solar Muito O pessoal aqui parece que é mais perto Ou beleza aqui, proteção 50 a mais Música 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 Esse aqui é para saltos, né? Esse tamanho legal tem menos pessoas. É. Agora vamos na Carioca. Olha lá. Da hora esse poço. É, esse aqui é bem raso. Tem que caçar a seta branca. Cadê a seta branca? Olha lá. Cadê? Cadê a risada? Cadê? Cadê a chave? Vou dar uma errada. Olha aqui, você viu? Vai sair, hein? O inverno é ótimo que ele está dedicado. Segui. Segui, Carioca. Tem uma nuvem no céu. 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 Ele não está limpa, né? Caramba galera, olha que show esse lugar. Aqui é a cachoeira... Cariocas Aí galera, tem que descer isso aqui ó Vai se rolar Vai se rolar Vai se rolar É isso aí Pode ser Perto 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 Depois de Perto É O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, terminamos a trilha. Agora são 3 horas da tarde. Chegamos aqui 10 para as 8 da manhã. Começamos a trilha 8 e meia. Mais de 6 horas aí de tour. Foi show né? Nossa, vale muito a pena, lindo. Não paga nada para entrar. Só chega cedo mesmo porque tem um limite. Já coloca a placa aqui, que está esgotado, daí não entra mais. Mas vale a pena visitar. Fica lá no Campo do Pedu, que é 800 metros daqui né Vi? Vem a pé, não paga o estacionamento. E consegue vir em mais dias para conhecer as outras trilhas. Pois é, e não abre de segundo o parque. Segunda-feira não abre. Hoje é domingo. Quase que a gente atrasa a viagem e talvez não conseguisse entrar se chegasse amanhã aí. Segundo ano é fechado. Bom, é isso aí. Então vamos lá, tem mais 800 metros para chegar no Campo e poder descansar. Aí esse vídeo vai ficar um pouco longo, então o tour do Campo fica para o próximo vlog. Aí você acompanha aí para conhecer o Campo do Pedu, que vale a pena. É super pertinho aqui do Parque Nacional. Fica a dica para quem vier para Chapados Veadeiros e quiser uma opção mais custo-benefício aí. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. É, se gostou do like. E se inscreva no canal, lógico. Para continuar assistindo as aventuras aí do Jesus. Rota livre pelo mundo. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí